Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Estrela é canta, eu já escrevi Manda recado, talvez já mantei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Sem quem amo Não voltar Se você quiser olvidar o castigo Já chega, amor Pode voltar Bota o castigo, sacola e show Sacola tudo Mais uma, Zéus, mais uma